Olá, boa noite, bem-vindos a todas as pessoas que estão a ver esta sessão do festival. Vamos começar agora. O Festival do Mundo, como já conhecem alguns, é um festival organizado por voluntários, por muitas pessoas a querer fazer algo para uma vida mais sustentável, diferentes níveis, às vezes aos bocadinhos o que cada um de nós podemos fazer, e às vezes também para saber o que estão a fazer outras organizações, seja a nível político ou seja em outros âmbitos. Então estamos a ter mais de 100 eventos, sejam presenciais em Lisboa ou sejam também online, como é o caso desta conversa que vamos ter com o Diogo Campos. O Diogo Campos, para quem não conhece, ele começou uma viagem pela América Latina, esteve lá na parte da América do Sul e por alguns países, uma viagem como acho que muitas pessoas temos tido, ou digamos de ter, para encontrar o sentido da vida, raízes, etc. E com toda esta viagem ele encontrou que justamente o que tinha de voltar era voltar à terra. E começou então a introduzir-se mais nos temas da agricultura, da permacultura, etc. Para mim não só é um prazer estar aqui a apresentar o Diogo, mas também muito engraçado, porque eu sou da América Latina, eu sou mexicana, estive a viver também na América do Sul, e justo estou a fazer essa viagem mais a inversa, em Lisboa. Então pronto, agradeço muito ao Diogo, vamos falar agora no papel que temos cada um de nós, no que comemos, então bem-vindos a todos, bem-vindos os que estão nos a ver no Facebook. E vamos começar, Diogo, muito obrigada. Na parte de em baixo, também tens a ligar o teu micrófone, se faz favor, para conseguir falar. Já me estão a ouvir? Obrigada. Sim, sim, estamos a ver também o teu ecrã. Obrigada. Ok, ok. Então pronto. Pronto, antes de mais gostava de agradecer ao Festival O Mundo por este evento fantástico, mais um, na promoção de um planeta mais saudável, e é preciso de facto haver iniciativas destas cada vez mais, que envolvam cada vez mais a população, e também quero agradecer pelo convite que me fizeram. Na verdade, eu não gosto muito de falar, de ver pessoas a falar, prefiro a ação. Por isso, o que eu vou trazer hoje é uma solução, que eu acredito ser simples, de implementar, mas com grandes efeitos, tanto no imediato, como para o futuro de várias gerações. Cada um de nós é ou não responsável pelo que está a acontecer ao nosso planeta. Será que nós temos poder, através das nossas ações, para determinar se o planeta será mais saudável? Para mim, a resposta é um claro sim, e as escolhas que fazemos na alimentação são um ponto-chave, nesse ponto. Qual será então o papel, o nosso papel no que comemos? Queremos comer crujetos envolvidos em plástico? Queremos comer peras, abacates, que estão na moda no Instagram, mas que estão a secar rios no Chile? Queremos comer comida que vem de outros países, como é o caso da quinoa, que vem da Bolívia e que está a impedir os locais de a comprarem porque o seu preço triplicou? Ou será preferível comermos crujetos escolhidas no próprio dia por um agricultor que nos dá confiança, que sabemos que não esplovirizou de químicos? Não é apenas a nossa saúde que está em jogo. São os organismos que estão no solo, são os lençóis freáticos que estão constantemente a ser contaminados e que estão a secar, e é a chuva que não cai porque as florestas estão de alugar às manoculturas e às estufas. As nossas escolhas, no que comemos, vai mesmo definir a forma como queremos que se pratique a agricultura no mundo. Será que queremos o lado esquerdo, o que está a provocar o deserto? Ou queremos o lado direito, o que está a regenerar o solo, a terra, a floresta? E isso vai trazer uma biodiversidade incrível. Basta nós observarmos o desenvolvimento da agricultura no nosso país. Se vocês repararem, as empresas estão a fazer a agricultura mais intensiva das manoculturas, baseada nos subsídios, eles alugam as terras, eles alugam as terras por 10, por 20 anos. E porquê será que eles alugam as terras? Eles alugam as terras porque sabem que a terra vai ficar pior, em pior estado, do que quando a compraram, quando começaram o seu negócio. Depois abandonam essas terras. Não deveria isso ser considerado um crime? A agricultura tem de parar de estar virada apenas para o negócio, para a parte financeira. Caso contrário, o negócio de hoje será o deserto até amanhã. Aliás, quando deixar de ser apenas virada para o negócio, vai ser mais rentável para todos. Já há exemplos no Brasil, com o exemplo da agrofloresta, que é mais rentável que a soja, as plantações de soja geneticamente modificadas. Mas na verdade o problema não é o agricultor. O problema somos nós, os consumidores. Enquanto continuarmos a aumentar o negócio das manoculturas, da agricultura plástica e dos tóxicos, não podemos reclamar. Mas vamos alimentar este lado esquerdo, o lado de desertificação. Se vermos consciência do que não vemos, se vermos consciência da forma como os alimentos são produzidos, onde, quando, como, esse é o primeiro passo. Mas acredito que as pessoas que estão a ouvir nesta palestra já têm essa consciência. Assim, a apresentação de hoje não é a forma como podemos ganhar essa consciência. Mas sim, como podemos aumentar e fazer com que a mais gente comece a escolher as florestas e não a desertificação. Pois o solo é capaz de criar fontes de água, de absorver os gases de efeito de estufa, de equilibrar o clima e de alimentar o mundo. Então a solução, será que passa por mudar a mentalidade do agricultor convencional? A mim não me parece que essa seja a luta. Pois é uma luta que vai dar bastante trabalho e será pouco rentável. Por um simples facto. Pelo simples facto de que, enquanto houver subsídios para as monoculturas intensivas, que exploram o solo, os nutrientes, os lençóis periáticos, não vai haver qualquer motivação para esses agricultores pararem. E esses subsídios saem dos nossos impostos. Somos nós que os estamos a pagar. Somos nós que estamos, de certo modo, a apoiar que estas agriculturas continuem. Qual é que poderá ser, então, a solução se não falámos diretamente com o agricultor? Será que a solução passa por nós nos tornarmos agricultores? Plantarmos nós mesmos? Isso será possível para quem tenha um pequeno pedaço de terra? Uma quinta? Mas a grande maioria das pessoas vive nas cidades. Por isso não é possível massificar cada um ter uma horta. Mesmo as hortas urbanas estão a começar a ficar cheias. E mesmo que se conseguisse mais espaço, que digo que seria bastante importante, há muita gente que não tem esse prazer e provez a energia que é necessária para plantar. Por isso também não me parece que em termos de massificação, seja este o nosso caminho. Para mim, a solução passa pelo envolvimento com as novas gerações. Eles, sim, eles estão disponíveis a aprender. E uma vez que lhes explicamos a diferença, irem entender facilmente, tal como na minha geração aprendeu a reciclar. E motivámos a geração dos nossos pais a reciclarem também. Por isso acho que o nosso foco passa pelos mais jovens. Agora, como? Como os podemos envolver? Como é que nós podemos semear as sementes nas suas mentes? Acredito que deve haver várias formas de o fazer. Mas há uma, para mim, que acho que é a mais importante de todas, e é onde os esforços seriam mais rentáveis. Onde com menos esforço nós conseguiríamos ter um maior resultado. E passa pelas hortas nas escolas. Ok, é verdade, nem todas as escolas têm possibilidade para ter hortas. Mas não é assim tão difícil como parece. Há experiências que eventualmente podem ser feitas dentro de salas de aulas. Ou mesmo um pequeno espaço do recreio, é possível criar-se um pequeno espaço em que as crianças conseguem realmente viver a experiência de semear, de colher, de perceber o funcionamento da horta. Porque é a importância da chuva, do vento, do solo. E eu acho que nós perdemos essa ligação com a natureza. Perdemos essa ligação com a terra. Nós fomos a reparar que quase todos os nossos avós tinham um ente querido, ou mesmo os nossos avós eram de uma terra. Neste momento, a maior parte das pessoas nasceu em Lisboa. Nunca teve contato com a terra. Nunca viu uma planta crescer. Nunca sentiu o seu cheiro. Nunca passeou pelo campo. Nunca regou uma planta. E eu acho que é isso que está a faltar em nós. É esse voltar ao passado. Voltar às nossas raízes. Voltar a ter esta conexão com a terra. Porque só vivendo estas experiências, é que as crianças vão realmente perceber a importância do solo. Como uma criança que vive realmente só num apartamento, e agora cada vez mais vai ter que viver num apartamento, pode ter essa experiência. É impossível. A criança nunca vai perceber a importância do alimento. O alimento está na sua porta do frigorífico. Basta abrir a porta do frigorífico. Tem lá tudo o que precisa. Tem lá a manteiga, tem lá o queijo. Nem precisa pensar como é que ela escoa as suas mãos. Mas a questão é que a natureza não é uma televisão. Nós temos um comando e selecionamos o canal que queremos e não precisamos estar a perceber como é que a televisão funciona. Se nós não percebemos como é que a natureza funciona, como é que as plantas crescem, nós nunca vamos perceber o benefício da chuva. Nós nunca vamos perceber o benefício do vento para pulmonizar as plantas. Por isso, a solução, no meu ponto de vista, passa por as crianças terem esse contacto no dia-a-dia. Tão importante como aprender a ler e a escrever. Como aprender a fazer contas. Se não houver esse contacto, vamos estar vazios por dentro. Isto pode ser feito desde o jardim de infância. Eu, por exemplo, estou a fazê-lo com crianças desde um ano até aos cinco anos. A criança que tem um ano rega, colhe. Ainda esta semana estava a colher tomates e estava a comer diretamente os tomates. Eu acho que essas experiências são as melhores experiências que nós podemos passar às novas gerações. Eles a pouco e pouco vão começar a perceber como é que a coisa funciona. colheram os primeiros rabanetes que foram semeados em setembro. Qual é o valor de uma criança ver a semente, ver a planta a crescer aos poucos, ir acompanhando esse crescimento e depois colher, saber o momento e a altura correta para colher e provar o rabanete? Acho que são experiências que não têm valor. Isso, sim, isso vai criar uma conexão com a natureza. realmente perceber e não só ver na televisão que é preciso reduzir o plástico, que é preciso fazer a reciclagem. Não é suficiente só a reciclagem. É preciso estar dentro desse mundo. E essa criança que colheu, quando chegou uma nova criança, estava a começar, não foi as primeiras semanas, ela estava-lhe a explicar como é que aquele rabanete cresceu desde uma pequena semente. Ela já conseguia perceber o ciclo desde a semente até colher a planta. E depois não é só essa vantagem. As crianças vão ter o prazer de realmente fazer parte desse crescimento. Vão perceber a importância do solo, o ciclo da água, a função dos quatro elementos para o crescimento das plantas. E isso vai ter uma influência muito grande nas gerações dos seus pais e dos seus avós. É por isso que não é só uma coisa que as hortas escolares só vão fazer efeito daqui a 10 a 20 anos. Não, vão fazer efeito já. E vão entender uma coisa também muito importante. É que ser agricultor não é sinónimo de ser pobre. Aliás, pelo contrário. O ser agricultor traz-nos uma riqueza muito maior do que a parte financeira. Num mundo em que só é virado para o ordenado. Em que as pessoas fazem suas escolhas conforme o ordenado que tiverem. Se tiverem o ordenado, se lhes duplicarem o ordenado a fazer uma coisa que eles não gostam, se calhar 80% das pessoas vai ser tal. E se calhar estas crianças que passarem por este processo vão perceber que é preferível dar valor a outras coisas. dar valor à regeneração, dar valor às futuras gerações, dar valor ao prazer que têm em fazer o que têm a fazer. E de facto isso cria diferença na perspectiva como vemos o mundo. Ok? E pode não ser assim tão imediato criar estas hortas nas escolas. Mas se nós criarmos essa motivação se puxarmos por estas iniciativas se ajudarmos se nos voluntariarmos quando temos essa possibilidade eu acho que sim isso vai fazer uma grande diferença e cada vez mais escolas vão ter esse essas hortas nas escolas essas hortas nas escolas. E aí as crianças vão começar a questionar quando uma comida chega ao seu prato. Vão começar a perceber mas oh mãe este abacate é nosso? ou vem do chile? Ou quando vão ao supermercado percebem se uma crujeta está envolvida em plástico é preferível comprar se calhar outro tipo de legume uma berinjela por exemplo e perceber que os tomates têm o seu ciclo. No inverno em janeiro em fevereiro os tomates que nós comemos são tomates que são produzidos intensivamente em estufas que as maçãs são colhidas em setembro ou outubro e tudo isso não quer dizer que não possamos comer maçãs em janeiro em fevereiro em março mas calhar podemos começar a ter outra perspectiva sobre o que estamos a comer sobre realmente se o que estamos a comer é da época se foi produzido em Portugal e mais importante talvez ir às quintas conhecer o agricultor quem nos produz as coisas por isso eu acho que está na altura de começarmos a dar esse lado às crianças que elas possam explorar porque aí vão perceber qual a razão e vão trabalhar em uníssono com a natureza com o planeta e quando isso acontecer possivelmente vai deixar de haver fome no mundo os ribeiros agora secos vão voltar a ter água os prados vão voltar a ter árvores e o sol vai voltar a ter minhocas e é assim nós vamos conseguir mudar o nosso papel na forma como podemos a mudança está em nós vamos motivar as escolas dos nossos filhos numa secção dedicada à agricultura vamos dedicar um pouco do nosso tempo vamos dar essas condições à escola e já há exemplos disso já há várias escolas que se estão a fazer essas hortas escolares e nota-se uma diferença gigante no comportamento das crianças quando vêem determinado alimento na vontade que têm de provar um alimento que é diferente que eles não estão habituados não ter aquele medo de só ver a maçã é só daquele formato e se a maçã tem um toque castanho é uma maçã que está podre não a maçã que tem um toque castanho há que perceber porquê tem esse toque castanho será que a mosca picou mas será que a maçã está podre será que não é possível comer essa maçã esse fruto será que uma fruta que é um bocadinho que foge um bocadinho dos padrões dos supermercados já não pode ser comida há muita coisa que vai mudar na mentalidade das pessoas vai haver menos desperdício alimentar vai-se consumir mais localmente e aí o que é que vai acontecer à agricultura intensiva vai deixar ser tão consumida vamos deixar de consumir e de fazer parte desse mundo e ao deixar de fazer parte desse mundo eles deixam produzir essa agricultura e começam-se a virar realmente para a agricultura regenerativa por isso compensa aqui como eu já estou a fazer numa escola no concelho de grândula é podermos aumentar mais as hortas escolares não vamos esperar que seja obrigatório pelo governo que o governo também sem iniciativa não nós próprios vamos criar essas condições para a escola porque é uma mais-valia para a escola qual é a escola que não gostava de ter morte na escola gostava de ter alguém que explicasse isso todas as escolas gostavam de ter então faz parte de nós faz parte dos pais faz parte dos educadores criar essas condições motivar o agricultor que conhece e dizer olha tu não precisava de fazer uma iniciativa na nossa escola ou alguém que tem uma pequena perceção ou ver às vezes basta a pessoa falar um bocadinho com os agricultores ir a um diabeto tirar uma pequenina formação às vezes de um fim de semana em alguma quinta que existe e aí a pessoa consegue expandir ligeiramente o seu conhecimento não precisamos de ser expertos na matéria basta a pessoa perceber como é que põe uma sementinha na terra regar como é que ela pode crescer mostrar isso às crianças a partir do momento que a pessoa faz um bocadinho as crianças expandem o seu conhecimento expandem a sua forma de querer explorar a terra e as plantas e as árvores eu não me queria alongar já muito mais por isso o que eu deixo aqui é realmente um apelo para que nós possamos fazer a diferença no futuro das nossas escolas e que seja um futuro breve que possa começar já este ano que possa começar no próximo que se multiplique e se alguém precisar de alguma informação de como começar ou que atividades podem fazer eu estou disponível para para partilhar a experiência que estou a ter e e documentação também tenho de outras pessoas que já fizeram porque já existe vários vários títulos a fazer não só em Portugal mas em toda toda a parte do mundo para dar esse apoio mais uma vez queria agradecer ao Estéola Mundo pelo convite foi uma apresentação curta mas deixo acho que mais intensa agotamos um comentário da Rita que diz sem dúvida religar a terra é essencial precisamos em mais locais como as quintas pedagógicas que é maior qualidade de vida e Marta diz muito obrigada concordo é uma excelente iniciativa e cá no Facebook também tem uma outra que te podes partilhar uma experiência como estás a dizer ok pronto eu estou na estou aqui num jardim num espaço educativo o Jardim Alfazema em Grândola vocês podem ver no Facebook é uma iniciativa que acolhe crianças de de um dois anos acho eu até até aos cinco seis até entrarem na escola no primeiro ano e a experiência é muito simples existe um pequeno espaço é um uma escola primária antiga que foi adaptada e tem um espaço exterior razoavelmente grande e a nossa experiência é tão pequenina quanto isto nós temos ali um carreiro dois carreiros de horta tem sei lá oito metros dez metros de comprimento 60 com 60 centímetros de largura meio metro de largura e o que nós estamos a fazer realmente é plantar é fazer plantar as alfaces plantar os rabanentes plantar as covas mostrar fazer uns viveiros de mostrar a semente por exemplo para as crianças depois há atividades diferentes se for para uma primária já dá para ir um bocadinho mais fundo mas com estas idades que eu estou a fazer tem de ser coisas realmente muito simples por exemplo eu fiquei nas sementes mais fáceis de semear para fazer os viveiros que é de rába que são umas sementes um bocadinho maiores e eles punham e tapavam e de facto isso cria uma iniciativa totalmente diferente eu faço uma vez por semana eu vou lá com estas crianças basta 20 30 minutos de uma atividade por exemplo a última vez escolhemos os rabanetes enquanto uns regavam escolhemos os rabanetes escolhemos os rabanetes diferentes uns mais compridos uns redondos uns eram brancos outros eram brancos e cor de rosa outros eram vermelhos e tudo isso é interessante para a criança a criança perceber que a terra está a dar coisas diferentes e que aquilo pode ser comido no momento havia uma criança com um ano estava a colher os tomates e estava a comê-los diretamente os tomates que estavam a sair da planta nós até tínhamos que controlar um pouco isso porque senão ele colheu os tomates todos mas essa experiência é fantástica é claro que de vez em quando pode haver-se uma destruiçãozinha da horta ou isso mas isso faz parte estávamos a tirar as ervas entre aspas as daninhas as pronto as ervas que nós não plantámos e de vez em quando eles podiam arrancar uma que nós tínhamos plantado e saiu uma couve por exemplo mas isso faz parte também das atividades e da aprendizagem mas isto pode ir desde um, dois, três anos até ao secundário e no secundário já podem ter se calhar já mais uma responsabilidade maior ou planear uma horta e é um mundo é um mundo incrível que se pode fazer que se pode fazer não é só o primário não é só o pré-escolar é tudo é desde o pré-escolar ao secundário Diego, eu tenho uma reflexão com isto que estás a dizer geralmente o mundo está a ver certos indicadores na educação geralmente é a parte da liderança da língua e é a parte das matemáticas então quando estamos a olhar lá os números há uma correlação muito importante entre o nível socioeconômico com esses indicadores com esses resultados educativos quer dizer que a maior pobreza geralmente os resultados educativos nesse sentido são menores é importante saber que geralmente o nível socioeconômico mais baixo está em zonas rurais está no campo e por que é interessante isto? porque se nós começamos a olhar desde uma outra perspectiva desde uma perspectiva sei lá vamos averiguar o que é que sabem as crianças sobre o ambiente como é que conseguem os ciclos da vida como é que estão a cuidar o seu entorno se calhar vamos ver uma outra coisa porque estas situações que estás a dizer temos que ensinar as crianças isto eu acho que as crianças mais numa situação de cidade não é? numa situação onde elas mesmo não têm contato muito contato com a terra porque se então olhamos nestes outros lugares que são considerados pobres com um nível educativo mais baixo que estas outras crianças da cidade são estas crianças que conseguem ter uma perspectiva do que é a vida se calhar às vezes até diferente e não estou a fazer romantismo porque é parte da tua vida diária tens de sair ajuda-se a tua avó ajuda-se a tua mãe estás lá no campo estás lá a mexer tudo e se calhar a compreender uma outra coisa não sei o que pensas isto é verdade tem uma consciência em termos e vivências muito em termos de natureza muito superiores às crianças da cidade e na verdade essa foi uma das eu tive um filho há pouco tempo tem dois anos e essa foi uma das razões que me fez sair da cidade que eu nasci em Lisboa passei 25 anos em Lisboa no centro de Lisboa e pensei que ia viver a minha vida toda lá mas a partir do momento que eu vou para o campo começo a perceber a qualidade de vida que existe fora de Lisboa que para mim é bastante superior e eu queria dar a qualidade essa qualidade que tu falaste queria dar essa qualidade de vida ao meu filho que tem dois anos e ter essa experiência muito mais de campo porque eu passei este período da quarentena estava numa quinta e ele passou o tempo todo comigo era eu e ele e eu claro que a minha atividade em termos de agrícola teve que reduzir um bocadinho mas ele regava comigo estava a chover e ele vinha à rua comigo de galochas de todo equipado para a chuva eu acho que essa experiência para ele foi fantástica ele é que dava a comida às galinhas agora o que é que acontece as crianças no meio rural normalmente sentem que não têm tantas oportunidades como as crianças na cidade porquê? porque a sociedade está virada apenas para o lado económico e eles pensam sempre e de certo modo têm num contexto real não é? que as crianças na cidade têm maior possibilidade de fazer mais dinheiro ter um ordenado maior só que o que a sociedade está-se a esquecer é que não é só o dinheiro que conta enfim isto aqui dava agora outro tema mas é importante passar às crianças realmente que a natureza é importante e se nós passarmos às crianças da cidade que a natureza é importante vão começar a valorizar mais o meio rural vão começar a valorizar mais o agricultor e quando o agricultor começar a ser mais valorizado porque o agricultor é o principal afetado com as alterações climáticas existe uma tempestade lá se vai as culturas desse agricultor pronto tem ali se falta água o agricultor é o primeiro a sofrer se há grandes tempestades o agricultor é o primeiro a sofrer e há que tentar começar a mostrar que isso que a parte agrícola é uma parte fundamental para a nossa sobrevivência mas nós estamos aí habituados a esta monocultura intensiva que nos dá estes alimentos todos fáceis e rápidos mas que está a criar uma destruição realmente avassaladora e quando nós dermos mais esse espaço ao meio rural eu acho que essas crianças vão viver também outra experiência e não vão estar com tanta vontade de sair do meio rural porque o problema é que as crianças vivem nesse meio rural têm experiências fantásticas mas estão sempre a desejar ir para a cidade podem passar por a cidade e podem fazer realmente a vida na cidade mas vão começar a valorizar muito mais o meio rural e vai haver muito mais crianças da cidade a querer explorar o meio rural não sei se... Sim, sim muito obrigada Diogo acho que agora não temos mais perguntas e então gostaria se calhar pudesses fechar com algo porque às vezes também deixamos a responsabilidade para essas escolas e esperamos que essas escolas façam o desenvolvimento dos programas e que sejam essas escolas a que tenham essa responsabilidade às vezes nós como pais é como pronto é o sistema educativo que está mal o que conseguiríamos fazer nós como pais como família como amigos sei lá como pessoas interessadas no bairro nas crianças do bairro etc obrigado eu acho que a primeira coisa é aos pais perguntarem na escola aos pais educadores encarrados de educação perguntarem na escola vocês têm alguma secção virada para a agricultura só esta pergunta só esta simples pergunta vai se for eu hoje faço a pergunta tu à minha fazias a mesma pergunta na outra semana os outros pais faziam a mesma pergunta o que é que a pessoa que está na escola ou direta da escola começa a pensar é pá de facto os pais valorizam esta parte só esta pergunta já é fundamental fazer mesmo que as pessoas não façam mais nada se fizerem esta pergunta já estão a fazer muito porque as escolas vão começar a perceber que isso é importante que isso vai ser diferenciador para a escola do lado agora além disso é a pessoa poder dedicar um bocadinho de tempo não quer dizer que tenha que ser essa pessoa a fazer essa experiência na escola mas se a pessoa criar a motivação e dizer é pá eu gostava que a escola mandasse um mando falasse com alguém na escola eu gostava que a escola onde está o meu filho tivesse uma parte de secção à agricultura o que é que nós podemos fazer para criar isso isso já é um passo a seguir isso já é algo que já vai a pessoa já está a ser proativa com a escola a questão não é pedir à escola e dizer que a escola tem de fazer isto a questão é que a pessoa tem de ser proativa e ajudar e querer fazer parte de claro que se a pessoa tiver tempo se a pessoa tiver um conhecimento ou tiver algum agricultor que eventualmente possa ajudar nesse campo melhor ainda mas eu acho que resumindo é fazer a pergunta se a escola tem depois perguntar quando está na escola perguntar na escola o que é que se pode fazer para criar isso e a terceira é a pessoa realmente envolver-se e falar com os agricultores e ter alguma pequena formação e disponibilizar-se para ir à escola ou para facilitar no que for preciso com materiais com arranjar fazer um canteirozinho ou qualquer coisa eu acho aí as coisas começam a desenvolver outros pais começam-se a juntar e começa-se a expandir e outros pais começam a gostar dessa escola e querem também na sua escola eu acho que isso expande-se rapidamente porque acho que ninguém é contra isto Bom, Diogo muito obrigado estamos no Festival do Mundo por ter-te interessado nesta primeira iniciativa que está a acontecer em Lisboa que esperamos que aconteça nos próximos anos também vamos ver e foi um prazer mesmo escutá-te agradecemos também muito a Alex Cristina Marta Rita Sara as pessoas que estiveram cá escutar-nos também pelo Facebook muito obrigada e pronto levamos lá muitas coisas na cabeça para refletir e sobretudo também para fazer então obrigada e até pronto Obrigado